Esta foi a única maneira que eu não consegui expressar Espero que um dia me possas desculpar Desculpa-me a todos A vida ainda não é simples E os nossos problemas, mas Aqui eu vou dedicar o que eu sinto No quarto ou na cama pensar só em ti Não sei o que fizeste ou o baby chani Mesmo fosse cego tinha olhos pra ti Levo como não sou eu nunca nem vi No quarto ou na cama pensar só em ti Não sei o que fizeste ou o baby chani Mesmo fosse cego tinha olhos pra ti Levo como não sou eu nunca nem vi Tudo começou numa brincadeira Olho pra ti vejo a minha vida inteira Tu és muito mais que feste e bebedeira Tudo começou numa brincadeira Olho pra ti vejo a minha vida inteira Tu és muito mais que feste e bebedeira És a minha miúda, és a minha musa Toca no meu corpo, bebê tira só a blusa Me usa e abusa, me usa e abusa Me usa e abusa Não não, não, não pulgo pra mim Deixo aqui eu sei Tu cá no teu corpo é Tipo sou DJ, de zero até já Tu és nota sangria, menti, mas senti não tão bem Não sei como foi, mas fui repentino Vamos ficar juntos, acredito no destino Quando eu tô drunk, é pra ti que eu ligo Se não tô contigo, baby, sinto-me perdido Sabes o que acontece, ah, quando estou contigo Para de me tratar como se fosses conhecido Foi obra do cubido, vamos fugir daqui Vamos para o paraíso, baby, deixa disso Hoje eu tô contigo, te amo, sou de fofo Te amo, ali, Rodrigo, eu tô no ativo Eu já te tinha dito, objetivos traçados, sonhos realizados Quero que sejas só o meu amor Volta pra mim, caba só nossa história Não sei como fazes, mas a culpa é tua És do outro planeta, tu és a minha lua Não sei como fazes, mas a culpa é tua Não, não, a culpa é tua Não, não, a culpa é só tua No quarto ou na cama, pensar só em ti Não sei o que fizeste, oh, baby, shani Mesmo fosse cego, tinha olhos pra ti Lado como o nosso, eu nunca nem vi No quarto ou na cama, pensar só em ti Não sei o que fizeste, oh, baby, shani Mesmo fosse cego, tinha olhos pra ti Lado como o nosso, eu nunca nem vi Eu nunca nem vi, eu nunca nem vi